E aí galera, tô aqui no começo do vídeo só pra avisar que isso daqui vai ser a parte 1 do especial de Halloween porque, meu Deus, ele ficou muito grande. A primeira edição sem cortes dele tinha mais de 25 minutos. Então não valia a pena pra mim colocar uma parte só porque a visualização média de vocês no canal é de 7, 8 minutos. Então eu tenho certeza que só uma pequena parcela ia aguentar até o final. Então não precisa ficar triste porque o vídeo já tem quase 13 minutos e vai sair um outro de mais ou menos 10, 13 minutos também. Beijo, te amo. Meu garoto. Para passar por aqui, você deve ouvir minha lenda mais secreta. A história do retorno das 3 da manhã. E aí galera, beleza? Tô aqui com o chapéu seletor. Tu vai pra casa do caralho. E hoje a gente vai tá dando uma olhadinha em alguns vídeos que eu achei mesmo que tinham simplesmente desaparecido. Eu não ouvi falar deles por um ano desde que eu fiz aquele vídeo das 3 horas da manhã. Então eu me perguntei, né? Será que ainda existem vídeos sobre 3 horas da manhã? E é isso que a gente vai descobrir hoje. Na verdade eu já descobri, senão não teria nem como eu fazer esse vídeo agora, né? Então acho que eu nem preciso dizer nada pelo cenário do canal, mas hoje a gente tá aqui no especial de Halloween. E a gente achou que seria legal também lançar uma nova camiseta na loja com temática de Halloween. E a partir de hoje até a próxima quarta-feira, todas as minhas camisetas da loja estão em promoção. São 3 camisetas por R$99,90 e você ainda leva um brinde de balinhos de Halloween. É só você entrar no link na descrição, escolher as 3 camisetas que você queria do canal e usar o cupom LOJA99 e elas vão ser suas. Vocês devem ter reparado que ali atrás tem umas coisas meio estranhas. Aquilo são os presentes que eu recebi dos inscritos no último evento de anime. E calma, não pula isso porque tem umas coisas muito interessantes dessa vez. Como são muitas coisas, eu vou tentar falar delas de uma forma bem breve, mas como vocês já podem ver, já tô com uma orelha de gatinho que me deram. Me deram um esquilo que na verdade é uma caneta. O nosso mundo tá perdido. Deram um colar que casa muito bem com o assunto de hoje, né? Ben Spook, aqui o Sons do Undertale. Sensacional. Deram uma Guaraná Dolly, que pra quem não sabe não tem aqui no Rio Grande do Sul. E uma Guaraná Jesus. Ó, azul, rosa aqui, ó. Perfeito. É só recortar isso aqui fora, colar na interwebs. Vai ganhar altos likes no Tumblr. Então temos aqui outro daqueles bonecos do Ben 10. Eu não sei de onde vocês tiram essa desgraça, mas mais uma vez, dentro do boneco tem o Ben 10. E aparentemente atrás dizem canetão, presente de Gabriel pra Vitor. E eu descobri isso quando meu dedo ficou azul. Então obrigado pelo canetão, Gabriel. E agora pros dois últimos, uma caneca do Naruto. Literalmente só uma caneca do Naruto. Que eu vou, na verdade, usar, mesmo eu odiando o Naruto. Porque aqui, pra mim, qualquer presente é realmente válido. Eu literalmente uso as coisas que vocês me dão. Eu realmente não sei abordar esse daqui do jeito correto. Acho que não vai ser engraçado o jeito que eu vou dizer. Mas simplesmente aceitem que isso daqui é um pneu de bicicleta. Eu tava tirando fotos com um cara. Ele chegou pra mim e disse. Aqui está um pneu de bicicleta. Eu descobri também que isso aqui é uma das borrachas mais resistentes que tem. Então dá pra gente fazer algumas coisas específicas assim. Feliz Halloween! Antes de começar, só quero lembrar que isso aqui é tudo uma brincadeira. Então não levem nada do pessoal. Até porque a maioria desses vídeos são feitos pra criança. Então eles já vão ser meio bobos de qualquer forma. Mas, vamos dar uma olhadinha no que que tá acontecendo nas três da manhã? Vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro chamado Nunca Abra LOL Pets Live às três horas da manhã. É bem específico. Galera, agora são três horas da manhã. A gente trouxe o LOL Pets pra abrir. Tem uma floresta aqui do lado. A gente tá passando rápido porque a gente tá com medo do... Nossa! Que medo, gente. Vocês viram? Vocês conseguiram perceber? Eu só ia os meus olhos de águia. Caramba, é o palhaço. É o Coringa. Ai! A gente viu que a gente vai abrir esse LOL Live, que é a nova novidade do LOL Pets aqui na mesinha, né, Ju? Claro, Felipe. Mas por que, cacete, a gente vai estar abrindo LOL Pets Live às três da manhã do lado de fora da nossa casa em uma mesa qualquer? Gosta de levar bala, Felipe? Abre. Oh, Bunny Han, que linda! Veio as surpresas aqui. Será que eles vão vir atrás? Com certeza. Um demônio conhecido por voltar de 30 em 30 anos, que busca causar o caos extremo por todo lugar onde anda. E ele está atrás de uma boneca LOL Pets Live. Com certeza. Esse é o rosto de um homem atingindo o êxtase total ao ouvir uma boneca LOL Pets Live cantando. É por isso que o It está atrás dela, né? Ai, meu Deus, o balão está lindo. Ai, tem balão ali, Fê. Ai, que medo. A atuação dele nesse vídeo aqui está no ponto, porque ele está sendo aquele personagem doente mental que vê uma coisa misteriosa e vai correndo pegar ela na mão. Ai, o balão, será que tem alguma coisa escrito dentro? Sei lá, estoura pra ver. Não, pra que estourar? Vai chamar a atenção. Vai que tem alguma coisa aí dentro. Ok. Eu vou pausar esse frame aqui e vocês olham. Tem alguma coisa aí dentro? Não tem. Pensem que os dois tinham projetado de gravar esse vídeo e a ideia deles era que ia ter um balão numa árvore. Eu acho que ela simplesmente resolveu inventar isso do nada. Simplesmente dá pra ver que não tinha nada dentro do balão, mas ela quis insistir nessa história. Não, calma, tu tá saindo do roteiro, Tia. Calma, vamos voltar pra atuação normal aqui. Não tem nada aqui dentro desse balão. A gente já falou disso, a gente já falou disso. Será que ele meio que localiza a gente pelo balão? Não faz sentido isso. Parabéns, isso realmente não faz sentido. Até porque, por que ele teria que utilizar um balão se ele tem o teu número de celular, aparentemente? A mensagem. É o It mesmo. Eu preciso muito saber três coisas. Como o It saberia o celular dele? Como o It teria um celular? E três, como é a foto do Zap do It? O que ele tá falando? Estou chegando perto de vocês. Que eu não sei exatamente como é que funciona essa ligação com outro universo, mas, né? Levando o Tim sem fronteiras a outro nível. Aliás, agora que eu tô falando isso, pensando bem por que ele mandou uma mensagem com ele se ele não chegou e comeu a cabeça dele fora. Tô tão cansado, a gente tem que subir louco. Ele tá ali! Ai, meu Deus! Corre, Ju! Galera, se eu gostei desse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreva no canal aí embaixo. É sério isso? É agora que tu vai pedir pra compartilhar. Corre, galera! Mostra o assassino impiedoso correndo atrás de mim que vai acabar com a minha vida! Não esqueça de compartilhar o vídeo, inclusive. Eu sapei aquele ali como primeiro vídeo dele pra gente dar uma olhada, mas também tinha outro chamado Nunca procure o It a coisa às três horas da manhã. Então eu tô meio confuso, porque da primeira vez a ideia dele era só abrir LoL Pet's Live tranquilamente e na segunda ele já tá indo atrás do It. Por quê? Ele nem sabia dessa parte aqui, ó. É aí que eles passam. Com certeza. Entra ali. Abre ali pra você ver. Vai. Filma ali, Ju, pra o pessoal ver também. Olha lá a passagem. E um dia depois ele deve ter recebido uma multa do condomínio por tentar arrancar um pedaço da parede e fora pra dizer que era de lá que vinha um palhaço assassino. Tá lá, ó. Tem como passar. A agonia que dá desses estalos da parede. A gente vai tentar fechar. A gente vai tentar fechar aqui agora pra eles não conseguirem passar mais. E claro, pra ninguém reparar que a gente quebrou a parede, né, pessoal? Porque, gente, aqui a gente tem certeza que o It vem por aqui. Então taca uma bomba nessa porra. Mensagem. Ai. Quem é, Fê? Cadê vocês na garagem? Ele tá procurando a gente. Escutou esse barulho aqui, Fê? Nossa, não. E a ré... De novo o It tá mandando mensagens pra ele, mas dessa vez ele também tá fazendo barulho. Poderiam ser literalmente qualquer coisa. Vamos ver naqueles programas do sci-fi, tipo Reais histórias de fantasmas. Estes homens irão passar a madrugada em um asilo abandonado. O que será que eles irão encontrar? Três horas da manhã. Oh, meu Deus, John. Você ouviu isso? Um barulho de madeira. Deve ser um fantasma. Estão aí as provas. Com certeza. É o It. A risada veio de cima. Ai, meu Deus. Gente, o It a gente não aplica. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá no vídeo. Vamos recapitular rapidamente aqui que o nome do vídeo era Procurando It. E aí no meio do vídeo eles conseguem aparentemente encontrar o It. E ele diz com o It a gente não brinca. Ah... Por que tu iria atrás de um monstro assassino pra depois fugir do mesmo monstro? Entendi tudo perfeitamente. Inclusive, da próxima vez sugiro que gravem dentro de um poço. Ele não tava aqui, o It da última vez. Foi nessa. O que que é isso aqui no chão, Jesus? Um extintor. Ah, não, mano. Eles tão tão tentando fazer o clima ficar pesado e assustador que eles se assustam com um extintor de incêndio no chão. Que coisa assustadora iria parecer com um extintor de incêndio. O aspirador do Teletubbies, porra. De novo? É sério, de novo? Eu vou postar o vídeo mais rápido pra vocês, tá bom? Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Ah, não. Ele não deixou mais de um minuto dessa tela no vídeo tocando música só pra cobrir os 10 minutos de vídeo. Porra, sério. Não dava pra gravar mais nada. Não dava nem pra tirar algumas cenas ali do meio só pra entupir no meio do vídeo. Porque, porra, um minuto de tela parada é pizza, cara. E ali até tem outros no canal, mas não tem muito porque eu ficar enchendo o saco só dele, até porque isso aqui é pra ser uma brincadeira pra gente ver vários vídeos diferentes. Mas ele tem outros vídeos como Nunca abra a porta proibida às 3 horas da manhã. Nunca faça slime que brilha no escuro às 3 horas da manhã. Nunca fale com a Siri às 3 horas da manhã. Itch a coisa. E alguma coisa aconteceu com a cabeça do Itch que eu acho que ele levou uma marretada Nunca abra Baby Secrets surpresa às 3 da manhã. Nunca vá à piscina às 3 horas da manhã. Itch a coisa. Que ele circulou o Itch de mil maneiras diferentes ali. Eu não sei porquê porque já dava pra ver que ele tava ali, né? Tu tava literalmente apontando já na thumbnail um episódio de 3 setas. Por último, Nunca abra boneca LOL surpresa às 3 horas da manhã. Itch a coisa. Apareceu. Que acho que talvez tenha sido algum dos primeiros que ele fez com o Itch. E eu preciso dizer uma coisa pra vocês rapidinho. Eu já vim. Eu já vim. Só me espera um segundinho. Agora vamos pra um canal diferente o canal Super Power do Luiz que fora já tem um nome muito foda começa com o vídeo Aviso Sério Não assista Discovery Kids 13 e 17 da manhã. Esse cara vem com um horário específico que vocês não podem dar uma olhada no Discovery Kids. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Um vídeo que eu não posso falar muito rápido porque é 13 e 17 porque é 3 e cartou 3 e 15 da manhã. Ai meu Deus. Esse vídeo tem 1 milhão 186 mil views e ele não sabe que horas são. É 13 e 17 que é 13 e cartou 3 e 15 da manhã. Eu vou mostrar o que acontece na Discovery Kids às 13 e 17 e vamos ver se é verdade. É 13 e 17 da manhã agora. Eu nem ligo mais se é fake só por favor decide um horário. Ele acabou dizendo que era 13 e 15 e agora são 13 e 17 de novo. Na mesma frase virou 13 e 17. Tá passando um incrível mundo de gamba. Qual é o Discovery Kids? Eu acho que não precisa de um gênio pra descobrir essa informação tipo um segundo no Google mas o incrível mundo de gamba não passa no Discovery Kids. Cara meu pai vai me dar uma bronca meu pai vai me dar uma bronca se vocês não fazem ideia. Galera não sei se vocês sabem mas o incrível mundo de gamba também passa no Discovery Boa conseguiu salvar agora o pessoal quase não ia acreditar. Eu configurei minha TV pra ela mostrar o horário embaixo pra provar pra vocês que vocês dizem é mentira bota aqui ó 13 e 15 da manhã. Seria uma pena se quando tu configurou a TV tu também tivesse acabado deixando o ícone do Power Director num programa de edição de vídeo. Hummm Isso é só uma aranha de uma animação 3D chamada Miss Spider é só um desenho infantil nada demais. Mano é verdade Mano o que é essa coisa? Essa coisa é só uma vinheta antiga do Discovery Kids nada muito estranho porque tipo passar uma coisa preto e branco na TV assustador já tá ligado? Faz 3 da manhã tu tá assistindo GNT e do nada vem abertura de grande família só que em preto e branco medonho cara medonho eu não dormiria mais Não assista Discovery Kids as 3 e 16 da manhã pelo amor de Deus nossa senhora Agora ele começa a falar um monte de nossa meu Deus cara e fazer assim meu Deus cara nossa meu Deus cara e fui pelo amor de Deus Mas pra ser honesto me parece muito que o último nossa dele foi porque ele deu um tapa tão forte na câmera que deve ter quebrado ela pelo amor de Deus nossa Então galera como eu já tinha avisado isso aqui vai continuar na segunda parte eu não sei quando é que ela vai sair ainda mas fiquem ligados que vai sair uma segunda parte desse vídeo